Olá pessoal, tudo bem? As pessoas têm me perguntado aí, mas Newton, como realizar um treinamento físico intervalado? Quais são as melhores zonas aí para melhorar meu condicionamento físico, minha capacidade cardiovascular, respiratória e metabólica, aumentar minha massa magra com condicionamento físico aeróbico e o resistido? Bom, inicialmente, como eu já comentei em outros vídeos, que eu agradeço imensamente a participação de vocês, as visualizações, tem lá no meu Instagram também que é o arroba Nunes Newton e lá no meu site que é o www.areadetreino.com.br. Inicialmente é recomendado realizar uma avaliação física. No caso, se for um teste cardiopulmonar, você vai ter os dois limiares ventilatórios do seu cliente, o primeiro limiar e o segundo limiar. Por exemplo, faz de conta que o primeiro limiar o seu cliente atingiu com 120 batimentos e o segundo limiar com 150 batimentos. Então a faixa aeróbica predominantemente oxidativa desse nosso cliente está entre 120 a 150 batimentos. Quando ele for para a pista ou para a esteira correr, ele deve ficar entre esses dois valores. Mas como que você pode então realizar a prescrição do treinamento intervalado, no caso aeróbico? Você pode dividir, por exemplo, essa zona aeróbica em três partes. A primeira, por exemplo, de 120 a 130 batimentos seria a zona leve ou zona A. De 130 a 140 a zona moderada ou a zona B. E de 140 a 150 batimentos a zona intensa ou zona C. E acima de 150 batimentos a sua zona D, a zona predominantemente glicolítica, onde você vai treinar potência anaeróbica, velocidade, explosão. Então novamente você tem a zona A, 120 a 130, zona B 130 a 140 e zona C de 140 a 150. E zona D, zona de tiros, acima de 150 batimentos. Por exemplo, hoje ele vai realizar um treinamento aqui físico na esteira com a gente. Ele vai realizar um treino, por exemplo, de 50 minutos na esteira. Você pode prescrever o treino dele, por exemplo, onde ele vai correr dois minutos na A, um minuto na B, 30 segundos na C. Conforme ele for progredindo, a ideia é você reduzir o tempo da zona A e aumentando o tempo da zona B e da zona C. E também prescrever em torno de 10 a 20% do volume total do treino, que ele treine na zona D, zona de potência anaeróbica. Então, conforme as semanas vão passando, o seu cliente vai evoluindo, ele vai ficando menos tempo na A, mais tempo na B e C e eventualmente na D. Conforme mais semanas vão passando, ele vai ficando cada vez menos tempo na B e muito mais na zona C. Ou seja, nos próximos meses ele vai ficar praticamente treinando na zona C, que é de 140 a 150 e um pouco também na zona D, em torno de 20% do volume total do treino. Então, perceberam meus amigos? A ideia é você alternar as intensidades entre a zona A, B, C e eventualmente na zona D. Esse é o treinamento intervalado, que já está mais que comprovado na literatura, que é seguro, é adequado, é efetivo. Esse é um dos melhores tipos de treinamento intervalado, que você vai melhorando a condição física do seu cliente, condição cardiovascular, respiratória e metabólica. Eu vou comentar com mais detalhes todo esse treinamento nos próximos vídeos, mas basicamente a proposta inicial para descrever, esclarecer para vocês as principais recomendações do intervalado, eu comentei com vocês aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida é só olhar no meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton, ou então lá no nosso site, que é o aradetreino.com.br. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.